Olá, voltamos a falar ao vivo sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos. Ela está reunida com o presidente americano Barack Obama na Casa Branca e daqui a pouco os dois vão conceder declaração à imprensa. Você acompanha ao vivo as imagens do local onde será concedida a declaração. Como você pode ver, o salão já está cheio, a imprensa aguarda para a fala dos presidentes. Dilma e Obama devem discutir formas de facilitar as exportações de produtos brasileiros para os Estados Unidos e de ampliar a cooperação entre os dois países no campo da inovação. O maior objetivo do governo brasileiro é estimular a economia brasileira e mostrar as oportunidades de investimentos que o Brasil oferece. Nesta segunda-feira em Nova Iorque, a presidenta Dilma se encontrou com empresários e investidores americanos para incentivá-los a participar dos leilões que o governo está organizando na área de infraestrutura. Além de Washington e Nova Iorque, a presidenta Dilma Rousseff também vai visitar o Vale do Silício, o mais famoso polo tecnológico do mundo, na Califórnia. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.